Pela segunda sessão consecutiva, a votação do projeto, que revoga o aumento do IPTU e não é bem assim, foi adiada por falta de coro, ou seja, os vereadores, como diria lá na minha terra quando eu era menino, caparam o gato, deram no pé e aí não houve coro para que a votação acontecesse na Câmara Municipal de Aracaju. Para os vereadores de oposição, esse esvaziamento do plenário durante a sessão é uma manobra da situação para conseguir os votos necessários para aprovar o projeto. Eu penso o contrário, eu acho que os próprios vereadores da base aliada do prefeito Edivaldo Nogueira não querem votar esse projeto. Você vai acompanhar a matéria agora, aqui no Balanço Geral, e logo após eu vou dizer porque é que os vereadores não querem votar esse projeto. Na tela. Nos quatro cantos do plenário, muita conversa sobre o projeto de lei do Executivo, que chegou na Casa Legislativa no fim do mês passado sobre o IPTU. A bancada governista fala em revogação do reajuste do imposto através desse projeto. A oposição fala em mentiras do prefeito Edivaldo Nogueira para enrolar a população. O que Edivaldo Nogueira faz é revogar a lei de 2016, do final do mandato de João que congelou. Ele retoma os aumentos anuais, agora não mais de 30, mas de 5% ao ano, mais a inflação. E além disso, ele aumenta a alíquota do IPTU da zona de expansão de 1% para 4%. Isso é 300% de aumento somente na zona de expansão. Então, isso é vingudo. Onde é que está o benefício para a população? A população vai ver que esse discurso de que o aumento de 30% se mantém é, no mínimo, no mínimo, um equívoco. Tem contribuindo que vai ter redução. Tem contribuindo que vai ter 1% de aumento, mais inflação. Tem contribuindo que vai ter 5% de aumento, mais inflação. Mas a oposição fica dizendo que todos terão 5%. Ela leu lá o documento. O que foi oficializado hoje foi que o vereador Tiaguinho Batalha assume a vice-liderança do governo na Câmara. A oposição dispara que é uma negociação de Edivaldo para garantir a aprovação do projeto do IPTU com o apoio do G5. Vereadores que estavam decidindo não votar já foram convidados aí, já mudou vice-liderança e tal. A tentativa do governo agora vai ser captar votos para aprovar mais esse aumento. Mas são instrumentos do executivo junto ao parlamento para garantir a sua maioria. Nós não vemos isso com nenhuma dificuldade. São as partes entrando no seu devido acordo. O exdruxo seria se eu fosse convidar alguém que não é da nossa base para ser nosso líder, vice-líder. A preocupação do governo e a manobra que deve ser usada pela oposição está exatamente no prazo para a votação desse projeto do IPTU, que deve acontecer até o dia 30 de setembro. De acordo com a Constituição Federal, deve haver um prazo de 90 dias entre a aprovação do projeto e publicação e a cobrança ao consumidor. E é exatamente aí que a oposição deve atacar, nesse prazo. Eles acreditam que o prefeito Edivaldo Nogueira não consiga cumprir o prazo. O líder do governo, Antônio Bittencourt, dá pouca importância mesmo com a falta de quórum de hoje. Na terça-feira, está todo mundo aqui, a gente está com dificuldade, tem vereador que viajou, vereador que pediu, justificando. E aí alguns não vieram. Seis e meia agora. Já disse aqui algumas vezes que um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer e conviver, que nos deixou muito jovem, Pedrinho Valadares, ele dizia que na política só não tinha visto ainda boi voar. Aí eu estava raciocinando aqui com essa mudança que o prefeito fez na vice-liderança da bancada. Ele convidou o vereador Tiaguinho Batalha, que é um jovem, aqui não vai nenhuma crítica, Tiaguinho. É apenas para você ver que às vezes não vale a pena você estar se engalfinhando com as pessoas por causa de política. Tiaguinho é filho do meu querido amigo, nosso colega de trabalho, Carlos Batalha, aqui da TV Atalaia, que era secretário na gestão de João Alves, tem ligações históricas com João Alves. E João Alves, de que tanto Edvaldo Nogueira falou, que tanto Edvaldo Nogueira criticou, e agora João Alves, Edvaldo convida um vereador ligado a João Alves para ser o seu vice-líder na Câmara. E aí o povo às vezes fica brigando por política, fica brigando com o vizinho, brigando por causa dos políticos. Não faço não, meu irmão. Olha, no final tudo se entende. Agora, mostra aqui o telão, mostra aqui o telão, mostra aqui o telão. Está vendo o telão aqui? Está vendo esse telão? A votação deverá ser na terça-feira. Nós vamos mostrar aqui no telão, olha. Vamos mostrar aqui no telão os 24 vereadores e a votação de cada um. O vereador vota como quer, um direito que assiste a ele, ele foi eleito pela população. Agora, esse projeto, como explicou aqui ontem o vereador Elber, não é para revogar a IPTU. Isso não é verdade. O projeto que o prefeito encaminhou, para ser bem rápido e didático, projeto que o prefeito encaminhou não revoga nada. O projeto só diz o seguinte, que você vai ter todos os anos o aumento do IPTU pela inflação, que é normal. Além da inflação, ele estabelece um reajuste de 1 a 5%. Então, o projeto não revoga nada. O projeto aumenta o IPTU. O que o projeto revoga é a lei de João Alves. João Alves, antes de sair da prefeitura, revogou, porque João Alves tinha botado um aumento de 30% por ano. João Alves mesmo revogou isso. Então, se ficar do jeito que está, sem essa lei ser aprovada, você só vai ter o aumento da inflação. Se a lei for aprovada, você vai ter o aumento da inflação e o aumento de 1 a 5% no IPTU. Então, é preciso falar a verdade. Vereador que quiser votar, que entender que é necessário, tem todo o direito de votar. Agora, falando a verdade, não mentindo para a população, dizendo que está revogando o aumento, que não está revogando coisa nenhuma. Está estabelecendo um novo aumento de 1 a 5%. Semana que vem, nós vamos acompanhar de perto esta votação na Câmara Municipal. E a votação vem aqui, para o telão do Balanço Geral.